Desconazinho Desconiz Ništa te nisam pito, pusti da vozim bitom Kerovi žele da kolju se s pitom, proći će krvavo s prvim gongom Ulice pamte ko po njih magazija, neki su misli da postaće slavi Zabadam istinu kometak u srce, žive u laži u lažike umrije Kurve na gramu, lude i kude, kriza obara i velike ljude Lomimo riječi pa glom je, žešći ti komiran kući Pričaš o sreći, sreća nije preća para Sreća ti stane u par grama, pravit ću pare dogledam na oči Ne pijem alkohol, malt mi na toči Stilo bi moćni, a noćni sam soko, pucam visoko, živi sam otrok Niste smjesni da smo izpred vas, kadro kamo trese se iz bufera bas Znam da me znaš, znam da me znaš, prioka ste respekčeš dalandaš Muzika 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 E depois de tantos anos, o ritmo é piçko Respecção com o cem, é muito bom e do clígão Eu sou um hustler, nunca tá, é bem a chmínca Eu sou um hútu, eu sou um dia, eu sou meu drenca E todos sabem que eu não posso, eu, sem rap Não se sabe que eu não posso, eu, sem rap Não se sabe, não se sabe, não se sabe, não se sabe Quando eu estou com o treino, se sabe, não se sabe Eu sei que eu sei, não se sabe, não se sabe Eu sei que você sabe, não se sabe, não se sabe Eu sei que você sabe, não se sabe, não se sabe Não se understand, não se sabe, não se sabe Dalandash